Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Monumental. Eu sou a Cris Veiga e esse é o Minuto Grêmio. 28 de junho de 2023, quarta-feira, e eu trago informações do nosso tricolor gaúcho. Grêmio treinou normalmente na manhã dessa quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, juntamente com o seu elenco, o Luiz Soares, que foi notícia na semana passada, também treinou. Trago também, pessoal, torcedores granistas que estão ansiosos para saber do Jeromel, informações sobre a sua saúde. Ele já está à disposição, já está treinando normalmente com o restante da equipe e já estará à disposição de Renato Portaluppi entre 15 e 20 dias. Já o Ferreirinha, que também estava afastado, já estará disponível para o próximo jogo sábado contra o Bahia. Outra informação do Minuto Grêmio dessa quarta-feira é sobre o Kelvin Oliveira, que vinha treinando com o elenco principal, porém não assinou o contrato e voltou para o futebol set do nosso tricolor gaúcho. Minuto Grêmio é com o canal Monumental. Se inscreva aí e vem junto! E aí